Olá a todos, hoje eu resolvi entrar esse horário, eu tenho ele livre e eu gostaria, como fala, de rezar, orar, decretar com vocês. Eu não sei se eu posso entrar mais tarde, né? Mais tarde eu vou entrar para fazer reflexão, mas agora nesse momento eu quero orar, né? Então, como está batendo muito forte no meu coração a vontade de orar por Mãe Maria, eu vou começar, né? Numa explicação e numa reflexão sobre Salve Rainha, amada Mãe Maria, né? A reflexão da devoção e a fé. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve. Nesse primeiro verso, reconhecemos Maria como a Rainha dos Céus, coroada em glória pelo próprio Deus e como a Mãe de Misericórdia, a quem podemos recorrer com confiança em nossas aflições. Maria, Mãe Maria, Mãe de Deus, né? Em sua ternura e compaixão, se inclina sobre nós como uma mãe carinhosa, estendendo sua mão para nos levantar. Esses dias eu... Tocou no meu coração, por isso que eu trouxe aqui. Tudo que toca no meu coração eu trago aqui. Se vocês gostarem e me acompanharem por aqui, é uma honra, certo? E eu vou continuar fazendo até passar essa vontade de orar, né? Daqui a pouco eu vou decretar os 108 versos da Mãe Maria, tá? Mas agora eu estou explicando a relação, né? Da Salve Rainha. Então, é uma Mãe de Misericórdia que podemos recorrer com a confiança em nossas aflições. Maria, em sua ternura e compaixão, se inclina sobre nós como uma mãe carinhosa, estendendo sua mão para nos levantar. Ela é nossa vida espiritual. É nossa vida. Eu não entendo a espiritualidade sem Mãe Maria. Eu não entendo. Por isso que eu trago aqui. Eu sei que tem muita gente que não cultua, né? Mas eu cultuo. Eu cultuo e acredito que ela é de suma importância a todos nós. Ela é a cura espiritual. Por isso que eu estou trazendo aqui. Nós não estamos na jornada da cura. Então, vamos nos curar. Vamos nos curar falando de Maria. Da nossa mãe. A mãe espiritual. Pois por meio dela, Jesus veio ao mundo. Sua presença é doce, aliviando nossas dores com seu amor materno. E ela é a nossa esperança. Há quem recorremos nos momentos de desespero. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. E a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Aqui, reconhecemos nossa condição de filho. Marcados pelo pecado original e pela fragilidade humana. Somos peregrinos nesse mundo. E por mais esotérica que eu seja, ecumênica. E que vou atrás de toda a história. E sei que a história não foi contada direito pra nós. Mas a gente tem essa base. E é nessa base que a gente tem que se pegar. Enquanto que não contarem outra, a história verdadeira pra nós. Nós vamos ter que usar o que tem. Então, usando o que tem, é o que sabemos. E é nessa fé e nessa devoção que eu trago aqui uma explicação. Uma explicação simples sobre a Salve Rainha. Pra começar o decreto da Mãe Maria. Tá? Então, somos peregrinos nesse mundo. Muitas vezes enfrentando sofrimentos e provações. Simbolizada pelo vale de lágrimas. Contudo, nossos gemidos e suspiros não são esquecidos por Maria. Ela nos ouve como uma mãe ouve os lamentos de seus filhos. E busca. A gente tem que buscar. Porque é só na busca que a gente consegue a entrega. A volta. Nós vamos conseguir, com certeza. Eu tenho plena certeza disso. Ela nos ouve como uma mãe ouve os lamentos de seus filhos. E intercede por nós. Levando nossas dores até o trono de Deus. Essa é uma expressão de nossa humildade e confiança de que, mesmo em nossa misericórdia, podemos contar com o auxílio. Ei, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveem. Aqui invocamos Maria como nossa advogada no tribunal celestial. Ela se coloca como intercessora diante de Deus, rogando em nosso favor. Seus olhos misericordiosos refletem o olhar amoroso e compassivo de uma mãe que cuida de seus filhos. Pedimos que ela nos olhe. Que não se esqueça de nós em nossas lutas e tribulações. E que sempre esteja presente com seu olhar vigilante para nos guiar e nos proteger. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Este verso expressa nossa maior esperança que, ao fim desta vida terrena, possamos ver Jesus. Bendito é o fruto do ventre de Maria. Maria é o canal pelo qual Jesus veio ao mundo. E nós pedimos que, ao término de nossa jornada, ele nos conduza até ele. Com sua intercessão, esperamos alcançar a vida eterna e a contemplação da face a face do Salvador. O propósito final da nossa fé. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Neste encerramento, exaltamos as virtudes de Maria. Ela é clemente, sempre disposta a perdoar e acolher. Sua piedade nos envolve em momentos de fraqueza e de pecado. Oferecendo-nos sua misericórdia e em sua doçura, Maria nos atrai para o coração de Deus. Amando-nos com pureza de mãe e integrando e consagrando ao serviço divino. Cada título reflete sua grandeza e santidade. E ao meditar sobre essas palavras, renovamos nosso amor e nossa confiança em sua intercessão. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Finalmente, né, imploramos sua intercessão, mais uma vez, reconhecendo sua condição única de Mãe de Deus. Ao pedir que ela rogue por nós, expressamos nossa fé de que por meio dela poderemos ser dignos de todas as promessas que Cristo fez àqueles que nele acreditam. Esse verso é um lembrete de que Maria é um caminho seguro para Jesus e que com sua ajuda podemos alcançar a santidade e a salvação. Então aí eu fiz 108 versos no devocional à Nossa Senhora. Decreto-oração. É uma reflexão profunda, tá, de Maria Santíssima. E eu convido a vocês a orar junto comigo. Mãe Santíssima, abro meu coração e minha alma para ti, acolhendo tua luz maternal. Em cada passo, ah, e depois eu deixo, viu, na página, tá, aqui do TikTok eu deixo, ela é escrita. Eu já deixei uma, a que eu fiz ontem, tá, eu já deixei. E essa aqui eu vou escrevendo aquilo que vem no meu coração. Lembra que eu falei que eu gosto de escrever? Então eu fiz mais 108 versos à minha mãe, que é Virgem Maria, certo? Eu tô com isso, não sei porquê, me bateu essa vontade de vir aqui orar por ela. E eu comecei a semana assim, comecei ontem, tá, e vamos indo. Até quando, né, vamos indo. Então, vamos começar de lixo. Mãe Santíssima, abro meu coração e minha alma para ti, acolhendo tua luz maternal. Em cada passo, sou envolvida pelo teu amor puro e perfeito. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Bendita és tu, entre todas as mulheres, exemplo de devoção, confiança e força, a quem nos consagramos. Que a tua humildade seja minha guia e que eu possa, em cada respirar, refletir a beleza da tua alma santa. Ó, Maria, em teu olhar encontro a serenidade que me envolve como um manto de paz. Aos teus pés, Maria, deposito minhas preocupações, cheia de graça, sabendo que tudo podes transformar. Mãe das mães, intercedei por nós diante de seu filho. Nosso amado Salvador, que tua sabedoria divina ilumine meus caminhos, fazendo enxergar a fé, a devoção latente que tem dentro de nós. Santa Mãe de Deus, guia-me pela trilha do amor eterno, onde teu coração brilha como estrela no céu da minha alma. Acolha-me em teus braços, Rainha do Céu, e que a tua paz envolva cada aspecto da nossa alma. Mãe Maria Santíssima, tu és bendita entre todas as mulheres. Ensina-me a viver na graça que em ti transborda. Mãe de misericórdia, cobre-nos com teu manto protetor e faz da minha vida um reflexo de amor divino. Que eu veja o mundo com a pureza de teu olhar, Mãe Imaculada, e que minhas ações reflitam tua bondade. Doce Mãe Maria, cuide do meu coração e conceda-me a sabedoria de caminhar sempre ao lado do seu filho. Assim como o anjo te saudou cheia de graça, eu te saúdo com amor e confiança, sabendo que me conduz ao divino. Que teu exemplo de humildade me inspire a viver com simplicidade e entrega, servindo aos outros como tu servistes, né? Santa Maria, ensina-me a silenciar meu coração para ouvir a voz de Deus, assim como fizeste no teu sim sagrado. Mãe de todas as mães, sustenta-me nas horas de dificuldade, assim como sustentaste Jesus no caminho do Calvário. Rainha da paz, que tua presença suave traga serenidade aos meus dias de tempestade e de ansiedade. Ó Mãe, Mãe de Deus, conceda-me a graça de sempre buscar tua intercessão como fonte de consolo e fortaleza. Salve Rainha, que em tua compaixão eu encontre o alívio para as minhas aflições e dores. Mãe, toca minha alma com a tua luz divina, afastando de mim as trevas da dúvida e do medo. Que eu me entregue como tu ao desígnio divino, confiando plenamente na vontade de Deus. Vou beber um golinho d'água, dá licença. Ó Maria, ilumina meu caminho com a luz da tua sabedoria e afaste de mim as ilusões do mundo. Mãe Imaculada, purifica meu coração para que eu viva com pureza e verdade. Mãe Santíssima, em ti encontro o abrigo seguro, onde minha alma pode descansar em paz. Guia-me com os passos que tu seguiste Jesus no Calvário. Ó Mãe, para que eu nunca me desvie da trilha que leva a Deus. Que em meu coração sempre ressoe a doçura do teu nome, Maria, e que ele seja meu refúgio. Santa Maria, Mãe de Deus, faz de minha vida um cântico de louvor à bondade de Deus. Assim como teu coração cantou no Magnifat. Mãe do Verbo Encarnado, fortaleça minha fé para que eu nunca vacile diante das provações. Assim como teu coração foi transpassado pela espada da dor, dai-me a coragem de suportar minhas dores com fé. Ó Mãe de esperança, que eu nunca perca confiança nas promessas de Deus, mesmo nos momentos de escuridão. Ó Santa Mãe de Deus, que tua presença seja meu escudo e proteção contra todas as maldades e tentações. Que eu aprenda contigo a amar incondicionalmente, assim como tu amas cada um de nós, mesmo com nossas imperfeições. Mãe, de eterna sabedoria, ensina-me a viver em harmonia com a vontade de Deus, mesmo quando não compreendo seus desígnios. Em ti, Mãe de misericórdia, encontro a paz que meu coração tanto anseia. Que teu coração imaculado seja minha escola de virtudes, onde eu aprenda a ser mais humilde, mais dócil, mais amorosa. Maria, coloca tuas mãos sobre nossos olhos e conceda-nos a visão clara do caminho divino. Ó Mãe, Mãe Santíssima, afasta de nós o orgulho, a vaidade e conceda-nos a humildade que brilhou em ti. Em cada passo que dou, que eu seja guiado pela luz da tua presença materna. Santa Maria, tu que fostes elevada aos céus, ajuda-me a manter meu coração voltado para o alto. Que o teu exemplo de fé inabalável inspire cada um dos meus pensamentos, dos nossos pensamentos, palavras e ações. Ó Mãe, divina providência, cuida de minhas necessidades espirituais e materiais, confiando sempre na tua intercessão. Ó Maria, que eu aprenda contigo a ser paciente nos momentos de dificuldades e confiar no tempo de Deus. Mãe de belo amor, ensina-me a amar com pureza, generosidade e entrega total. Que tua presença, ó Mãe Maria, seja uma fonte constante de inspiração para a minha jornada espiritual. Mãe de Deus, sustenta-nos com tua graça e faz-nos forte nos momentos de fraqueza. Que o coração cheio de ternura seja a minha fonte de consolo nas horas de tristeza. Santa Mãe, guia-me pelas águas turbulentas da vida e que eu nunca perca de vista o porto seguro que é seu filho. Que eu aprenda contigo, Maria, a viver em silêncio e contemplação, ouvindo sempre a voz de Deus. Mãe de consolação, enxuga as lágrimas que rolam pelas nossas faces e consola o nosso coração ferido. Ó Mãe, ó Mãe Maria, coloca teu manto sagrado sobre todos nós e proteja-nos de todos os males que nos cercam. Que saibamos perdoar, assim como tu perdoaste, os que feriram o teu filho. Rainha dos anjos, envio teus mensageiros celestiais para me proteger e guiar nessa terra. Ó Mãe Maria, ensina-me a rezar com o coração, assim como tu rezaste com fé inabalável. Que tua presença materna me acompanhe em cada momento, iluminando minhas decisões e meus passos. Santa Mãe, guarda minha alma para que eu permaneça sempre unido ao coração de Jesus. Maria, Mãe da Igreja, cuida de cada um de nós, teus filhos, e leva-nos sempre para mais perto... Aí, um minuto, um minuto que pronto, voltei, voltei, meu Deus, eu me xinguei errado aqui. Vamos voltar a se conectar novamente. Santa Mãe, guarda minha alma para que eu permaneça sempre unida com o coração de Jesus. Maria, Mãe da Igreja, cuida de cada um de nós, teus filhos, e leva-nos sempre para mais perto... Então, Jesus, que tua luz brilhe sobre nós, Maria, afasta toda a sombra de tristeza e desespero dessa gente toda, meu Deus, de todos nós, que tem muita gente que perece, não? Muita gente que perece. Vou ter que desligar aqui, fica tocando meu telefone, foi por isso que saiu aqui. Ó Santa Mãe de Deus, proteja minha família, abençoe cada um dos meus entes queridos. Fale aqui o nome dos seus entes queridos, que ela vai ouvir, com certeza. E ela vai tocar, com certeza ela vai tocar. Ó Santa Mãe de Deus, proteja minha família, abençoe cada um dos meus entes queridos. Que eu nunca me afaste de ti, Mãe. E que tua presença seja constante em minha vida. Mãe imaculada, grande, grandiosa Mãe de Deus, guarda meu coração na pureza e no amor, para que eu possa servir a Deus de todo o coração. Maria, ajuda-me a confiar plenamente na misericórdia de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Ó Rainha dos Céus, envia-me e me ensina a viver com alegria e gratidão, reconhecendo a bondade divina em cada momento. Que tua luz materna seja meu guia em todos os momentos de escuridão e incertezas. Santa Mãe, ajuda-me, ajuda-nos a reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas da vida cotidiana. Mãe de luz, que tua presença resplandeça em meu coração, afastando todas as trevas e dúvidas. Mãe de luz, Santa Mãe Maria, conceda-me a força de carregar a minha cruz com a mesma dignidade com que suportaste tuas dores. Ó Mãe, que eu sempre seja digno da tua intercessão, cultivando um coração puro e humilde. Inspira-me a viver em obediência e entrega a vontade divina, assim como tu fizestes. Rainha dos Céus, abra os portais da sabedoria celestial para todos nós. Quando eu escrevo, eu escrevo na primeira pessoa. Então aqui, às vezes eu consigo passar para todos nós, e às vezes eu estou imbuída na oração e acabo falando só para mim, você entende? Mas é para todos nós. Que teu exemplo de vida me inspire a trilhar o caminho da virtude em busca da santidade. Santa Mãe, fortalece minha fé, para que eu jamais desanime diante dos desafios da vida. Mãe Imaculada, ensina-nos a perdoar com o mesmo amor e compaixão que tu perdoastes. Que a tua paz, Mãe da paz, reine em meu coração, dissipando toda a agitação e medo. Ó Mãe Maria, acompanha-nos em todos os momentos de nossas vidas, especialmente nas horas de aflições. Ó Mãe, fazei-me digno de receber as graças de seu Filho, assim como tu o acolheste em teu ventre. Que eu possa crescer em sabedoria e graça, sob a tua orientação e amor materno. Santa Mãe de Deus, em ti confio minha alma, sabendo que serás minha guia até a eternidade. Ó Mãe Maria, conceda-me a graça de viver sempre em comunhão com Deus e com meus irmãos. Mãe de eterna esperança, que eu nunca perca a fé nas promessas de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ensina-me a ver a beleza da vida, assim como tu contemplaste a beleza do plano divino. Santa Maria, leva-nos pelas mãos até o coração de seu Filho, para que possamos descansar no seu amor, na sua paz. Que tua pureza seja a luz que guia nossos pensamentos, afastando tudo o que não é de luz de todos nós. Rainha da misericórdia, intercede por todos nós para que possamos viver uma vida plena de compaixão. Ó Maria, ensina-nos a rezar com o coração, entregando completamente a Deus em cada oração. Que tua intercessão poderosa nos fortaleça nas batalhas espirituais, que são muitas, protegendo-nos das ciladas do inimigo. Mãe de esperança, dai-nos força e coragem para nunca desistir do caminho de Deus. E que tua luz brilhe em nossas vidas, ó Mãe Maria, iluminando nossas decisões no caminho do bem. Rainha, rainha dos anjos, envia teus mensageiros celestiais, para guiar-nos e proteger-nos em nossa jornada. Ó Santa Mãe, que eu aprenda contigo a ser dócil à vontade de Deus, mesmo quando não compreendo. Que o teu coração seja o meu refúgio em tempos de tempestade. Ó Mãe Maria, que eu encontre em ti a minha paz. Mãe de sabedoria, conceda-me o discernimento para tomar decisões sábias e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Ó Mãe, leva-nos sempre para perto de Jesus, seu Filho, para que possamos beber da fonte da vida eterna. Mãe da igreja, Maria, intercede por todos nós, seus filhos, para que possamos ser uma família unida em Cristo. Que tua paz materna invada nosso ser e faça, e faça, né, que sejamos instrumentos da paz no mundo. Maria, Mãe da divina providência, supri todas as nossas necessidades, conflitos e interceda por nós. Que eu aprenda contigo, Maria, a amar sem condições, como tu amaste cada um de nós. Mãe da fé, fortalece a minha fé, a minha confiança nas promessas de Deus e ajude-nos a permanecer firme nelas. Ó Maria, conceda-nos a graça de ser instrumento de amor e cura na vida daqueles que nos rodeiam. Que tua presença seja meu conforto nos momentos de solidão e desespero, Santa Mãe de Deus. Mãe do silêncio, ensina-nos a escutar a voz de Deus no nosso coração, assim como tu ouvistes e guardastes suas palavras. Que eu nunca me afaste de ti, Mãe, e que tua presença seja constante em nossas vidas. Rainha da humanidade, que eu possa sentir teu exemplo de vida simples e dedicada ao serviço de Deus. Ó Mãe, intercede por nós em todos os momentos, para que possamos crescer em santidade. Que tua luz resplandeça sobre todos nós, dissipando toda a escuridão e trazendo todos nós à luz de Cristo. Santa Mãe Maria, ensina-nos a viver cada dia com gratidão, reconhecendo as bênçãos de Deus em nossas vidas. Que teu coração puro e imaculado, seja nosso guia e inspiração para viver uma vida virtuosa. Mãe do Redentor, leva-nos a uma vida plena, entregue ao amor de Deus. Ó Maria, ensina-nos a ser um instrumento de tua paz no mundo, irradiando o amor divino. Mãe de alegria, que eu possa viver com a alegria de saber que sou amado por Deus e protegida por ti. Que tua graça materna nos sustente em todos os momentos de fraquezas e incertezas. Ó Santa Mãe de Deus, guarda-nos sob teu manto e proteja-nos de todo mal e perigo. Mãe de Deus e minha mãe, entrega-me totalmente ao teu coração imaculado, para que eu viva sempre em união com o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar escrito depois, mais tarde, tá? Que agora eu não tenho condição. Mais tarde eu deixo escrito. E coloco aqui na minha página, tá? Na... O Despertar na Luz, né? Aqui no TikTok. Vou colocar nas páginas vizinhas também. Se vocês quiserem me seguir por lá também, coloco, às vezes, às vezes coloco coisa diferente, tá? E mais tarde eu acredito fazer uma live de reflexão, tá? Para a gente refletir sobre a devoção, sobre a fé em Deus, que é o meu propósito aqui. Com autoconhecimento, com autocura, trazendo filósofos, tá? Às vezes eu trago palavras de filósofos aqui, para a gente começar a pensar, né? Estimular todos nós, até eu mesma, a pensar. Porque quando eu escrevo também, eu estou pensando, não é? E eu estou também fazendo um devocional. Um devocional à Mãe Maria. Me deu no coração, tá? Espero que vocês entendam. Eu sei que, às vezes, não é o culto de muita gente, né? Mas, como eu sou ecumênica, certo? Eu cultuo Mãe Maria também, tá? E tenho o meu selo católico. Sou batizada, crismada. A gente vai indo, né? E ela tocou forte no meu coração ontem. Ontem foi uma coisa muito, sabe? O desejo, a vontade, a missão de vir aqui e falar. Aí eu escrevi um devocional, que foi o de ontem. Aí ontem à noite eu escrevi esse daqui, tá? Aí eu deixo aí na página para vocês, se vocês quiserem copiar e fazer. É um decreto oração, né? É um decreto oração de devoção à Virgem Maria. E eu expliquei, assim, muito por cima, né? A Salve Rainha. Mas para a gente ter uma noção, né? De como a Mãe de todas as graças, né? Ela é demais. Ela realmente é a Mãe Maria, né? A minha mãe. A minha mãe. É uma egrégora, é uma energia que é como que fala? Não tem palavras para dizer o que é a energia de Mãe Maria. É de cura. E eu não estou propondo aqui para a gente se curar. A gente tem que começar a se curar. Então, a maneira que eu entendo a cura é começando pelo raio verde. Eu sei que hoje não é o dia do raio verde, nem ontem foi. Mas, hoje é de Mestra Rovena, né? Mas tudo leva a Deus. Tudo leva a Deus. E ela estava muito latente. Ela ficou latente em mim, sabe? E eu fiz o que veio no meu coração, como eu sempre falo. O que eu venho aqui é expressar aquilo que eu tenho de momento para passar. E, desde ontem, ela está aqui comigo. Ela está aqui comigo falando. E eu estou aqui fazendo o meu papel de devota e de pessoa que tem muita fé. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha tocado o coração de alguém, né? Se vocês quiserem curtir, compartilhar, fiquem à vontade. E, mais tarde, eu venho com uma reflexão. Eu espero conseguir vir, né? Com uma reflexão, tá? Muita gratidão por vocês estarem aqui. E meu telefone hoje não está cooperando. Ele está... Hoje não tem barulho, mas tem o telefone tocando. O povo sabe que eu estou na live, que eu não vou atender, né? Mas... Mas vamos indo. Muita gratidão por todos vocês estarem aqui. Muita gratidão de verdade. Vocês não têm ideia de como eu fico feliz de ver vocês todos aqui. Olha que tem bastante gente, hein? Muita gratidão de verdade. Por todos que entraram, né? E que eu tenha conseguido trazer uma palavra, né? Um começo de uma cura. Um começo de uma cura. Porque eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos curar. Com certeza nós vamos nos curar. Mas pra isso a gente tem que exercitar a fé. Tá sendo um exercício, né? Tá sendo um exercício da fé. Porque a semana passada eu falei, falei, falei. Só em reflexão, fé e devoção. Né? Mas eu não tinha vindo fazer a prática. Agora me deu vontade de praticar. Agora me deu vontade de praticar. Então eu venho praticar aqui sempre. Sempre com uma palavra de Deus. Então é uma palavra do Divino Criador. Seja ele católico, da Grande Fraternidade, ou sei lá de onde. Que vai vir a inspiração de momento. Vindo a inspiração de momento, eu tô aqui falando com vocês. Tá? Muita gratidão de verdade. Beijo na alma. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.